Boa noite, tudo bem? Meus amores, hoje a bruxa veio aqui com uma dica pra vocês, tá? Evitar cair em golpes. Eu tava atendendo hoje alguns clientes e pessoal, o número de golpista tá aumentando assim significamente, tá pior, tá? É muito golpe em cima de golpe. Eu tava revoltada hoje de ouvir as coisas que eu escutei. Pessoal, fuja de pessoas que prometem milagres. Magia não é mágica, tá? Magia, ela vai te auxiliar a mudar a tua realidade, tá? Mas não é mágica e nem pastelaria. Você vai lá, pede o pastel, frita na hora e você sai comendo. Não é desse jeito. Fuja de valores muito baixos. Amarrações por cem reais, duzentos reais. Pessoal, isso não compra os materiais, tá? Se você, por exemplo, vai fazer uma amarração aí no coração de boi, só o coração, tá? No meu caso eu pego direto no matadouro, só esse coração, ele sai pra mim por volta de setenta e cinco, oitenta reais. Eu não gosto de usar coração na amarração, que já foi pro congelador. Então eu pego direto no matadouro, tá? É... fuja também daqueles que vêm e dá tempo, tá? Não tem tempo pra magia, pessoal. Tem tempo, tem pra nós, que estamos aqui encarnados, temos calendário, temos horário, relógio. No plano espiritual não tem isso. Como você vai dar tempo de uma coisa que é eles que vão executar? É a divindade, é a entidade. Você é uma ponte. O sacerdote é uma ponte que liga o plano físico no plano espiritual. A execução é do plano espiritual. Fujam disso, tá? Fujam em promessas milagrosas. Agora tá aquela era das pessoas ficarem vindo nos grupos e falarem Ah, esse pai de santo fez uma amarração pra mim e a pessoa tá muito ciumenta. Eu queria saber se é normal. É golpe pra vocês ir lá e perguntar quem é o pai de santo. Entendeu? Se deu certo pra pessoa, vai dar certo pra você. Golpe, tá? Fujam disso. Façam seus trabalhos com pessoas que tenham templos. Tenham templo físico. E se você falar, não, eu posso aí dar uma olhadinha no seu templo físico? Ela não nega isso pra você. Tá? Eu tenho dois templos físicos. Qualquer pessoa que falar, Júlia, eu quero ir aí pra ver. Venham. As portas estão abertas. Tá? Então, pessoal, fiquem ligados. Aí vocês vão ficar sem o amor e sem o dinheiro, que é o que tá acontecendo. É evoltante. Vocês ficam aí, ó, iludidos por promessas milagrosas. Trabalho espiritual, ele não vai fazer tudo por você, não. Ele vai unir a tua energia com a força daquela entidade. E você caminha. A vida é nossa. Nós somos senhores das nossas vidas. A magia nos auxilia, mas não faz milagre. Eu vejo aí sacerdote prometendo riqueza enquanto mora numa casa de tábua. Por que ele não faz pra ele? Aí a gente escuta aquela desculpa idiota. Ai, é que quando é pra gente, a gente não consegue. Consegue sim. Porque tudo que eu vendo, eu tenho na minha vida. Eu tenho prosperidade, eu tenho minha vida amorosa alicerçada. Saúde alicerçada, eu tenho na minha vida. Tá? Se eu vendo, eu tenho o que ter. Ninguém dá o que não tem. Olha a vida desse sacerdote. Pesquisa. Não vá entregando o seu dinheiro. Ator de direito, não. Eu gravo tudo o que eu faço. Eu tenho grupo que lá dentro tem clientes. Clientes que podem falar sobre mim. Nada melhor do que aquele que usa do produto pra falar sobre ele. Tudo que é feito pros clientes meus é mostrado por vídeo. Não tem isso de mandar fotinho, não. Fotinho eu posso pegar qualquer um e enganar as pessoas. Vídeo. Mostra. Fala com o cliente. Fulano, tá aqui, ó. Seu trabalho. Tá aqui, ó. Seu nome. Seu trabalho. Que você já vai ter explicado na consulta. É com tal entidade. Você vai ver que é o seu trabalho. Exijam isso. Pessoal, vocês tem hora que cai em golpe porque vocês querem. Eu atendo pessoas que vêm desesperada falando pra mim assim, Julie, me dá garantia e tempo do trabalho que eu pago o valor que você quiser. Caiu na mão do golpista, ele vai dar a garantia. Ele vai olhar e vai falar, tá, tantos dias eu garanto. Você fez o depósito, some com o seu dinheiro. Então, prestem atenção. Às vezes vocês pedem pra cair em golpe. Tá ridículo de ver. Pessoas fazendo empréstimos. E dano na mão de golpistas. A gente olha as publicações. Pague apenas depois o resultado. Pessoal, eles vão olhar pra você e falar, você vai ter que mandar ou os materiais, que são coisas absurdas, que não tem como você enviar por correio. Ou então eles vão falar, dá o dinheiro que eu compro o material. E você toma o golpe com o dinheiro da compra do material. Não caiam nessa, pessoal. E daí a gente olha essas publicações, tem 200 comentários. Ah, eu quero, eu quero. Você quer tomar um golpe. Pessoas reais, eles vão cobrar sim a energia, o tanto que eles investiram pra chegar nesse ponto, pra dominar, estudar. Tudo que nós fizemos foi empregado dinheiro. Primeiro, os trabalhos, casa de material religioso, né, que vende aí coisas pra trabalho, lugar que vende vela, flores. Não dá de graça pra nós. Só a vela. Tá uma fortuna o quilo da vela, gente. Então, parem de se iludir. Vocês estão tomando golpe, às vezes porque querem. Só que daí, você vê ali pessoas que estão falando coisas coerentes. Não tem um comentário na publicação das pessoas. Mas dos golpistas, tem um monte. Porque vocês acreditam em Papai Noel. Gente, Papai Noel não existe, não vem trazer presente pra vocês no Natal. Vamos acordar. Vai ficar sem o amor e sem o dinheiro. Vai ficar sem a prosperidade e sem o pouco do dinheiro que tinha. Prestem atenção. Quando vocês procuram um sacerdote, esse sacerdote ele vai cobrar pelo tempo dele, porque ele vai ficar ali horas fazendo trabalho. Ele vai cobrar a energia dele. Ele vai cobrar o tempo que ele investiu estudando, gastando pra aprender. Ele vai cobrar os materiais. Então, parem de se iludir pra trabalhinhos com o valor de cem reais, duzentos reais. Pra quem não vai fazer seus trabalhos, cem reais é lucro. Gostoso, né? Ganhar cem reais. Sabendo que eu não vou gastar nada, não vou fazer nada. Eu vou ficar sentado no meu sofá. Recebendo cem reais do povo bobo. Que mandam pra mim. Não se iludam. Pessoal, tá feio. É muito cliente contando as barbaridades. Daí vai o outro e fala, ai, seu trabalho não deu certo porque você comeu açúcar. Vai o outro, ai, seu trabalho não deu certo porque você conversou com a pessoa amada. Parem de ser louco. Parem de ser louco. Trabalho não deu certo porque você deu golpe na pessoa infeliz. Entendeu, pessoal? É só um desabafo. Hoje trabalhando, eu escutei muitas neiras. Como eu tô ouvindo há tempos. Então, eu falei, não, eu vou gravar um desabafo. Pessoal, acorda. Se vocês precisarem conversar comigo, vou deixar meu número. Tá vendendo seu peixe? Julito. Eu vendo meu peixe sim. Só que eu não engano vocês. Se quiserem, entrem em contato no WhatsApp. 19-991-474730. Agende sua consulta e venha conhecer meu trabalho de perto. E se não quiser conhecer meu trabalho, ok. Só que parem, parem de dar pérola a porco. Dê valor no dinheiro de vocês. É isso. É isso.